Olá, boa noite para você. Eu sou Roberto Camargo e o governo agora está no ar. Candidatas aos concursos da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e do Departamento Penitenciário Nacional que estiverem grávidas e forem aprovadas, foram aprovadas na primeira fase do concurso, poderão adiar os exames físicos e o curso de formação. A decisão é do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e é compatível com o texto constitucional e as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal. Os editais em andamento deverão passar por ajustes para conceder o benefício às mulheres. E os contratos do primeiro semestre do FIES podem ser renovados até esta quarta-feira, dia 15. Este prazo já havia sido prorrogado. Os contratos do FIES precisam ser renovados a cada semestre. O pedido de aditamento é feito inicialmente pelas instituições de ensino para depois terem informações validadas pelos estudantes no CIS-FIES. Neste semestre, cerca de 600 mil contratos devem ser renovados. Terminam nesta sexta-feira as inscrições para o Enem. Quem solicitou isenção da taxa de inscrição também precisa se inscrever. Para os pagantes, o valor de R$ 85 deve ser recolhido até 23 de maio. E os candidatos que precisam de atendimento especializado para fazer a prova poderão solicitar também até 17 de maio. O acolhimento individualizado não se restringe a gestantes, deficientes físicos, idosos e lactantes. Podem ser contempladas pessoas com, por exemplo, baixa visão, surdez, autismo e dislexia. Os alunos devem informar no ato da inscrição qual auxílio necessitam e comprovar as necessidades por meio de laudos médicos. Para todas as informações é só acessar portal.mec.gov.br O governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você. Música Música Legenda Adriana Zanotto